Vamos lá meninos, está na hora da história do Ruca Como se chama a história, avó? Chama-se? O Ruca já não tem medo Ora bem, tudo aconteceu quando o Ruca tinha três anos O Sr. Sintra vivia na casa ao lado Muitas crianças diziam que havia um fantasma na sua assustadora casa Não há dúvida que a casa do Sr. Sintra parecia assombrada E o Sr. Sintra também O que foi, Ruca? O que se passa? É o Sr. Sintra! Mete medo! Porquê que dizes isso? O Sr. Sintra é assustador! Olha, ele quer apanhar-me! Ele não está aqui? E além disso, eu conheço bem o Sr. Sintra, é muito simpático Ah, olá, Ruca! Mamãe! O Sr. Sintra sentiu-se muito triste quando viu o Ruca a fugir Não tenhas medo Olha, o Sr. Sintra veio cá pedir desculpa por te ter assustado Ele é um homem simpático Não gosto dele Eu acho que tu tens medo do Sr. Sintra porque não o conheces bem Olá, posso entrar? Olá, Sr. Sintra! Ruca! O Sr. Sintra queria... Ruca? Oh, mas onde é que o Ruca terá ido? Não sei, ainda agora aqui estava Ah, eu acho que ele está a jogar às escondidas Eu adoro jogar às escondidas Prepara-te, Ruca, que aqui vou eu Vejamos onde poderá ele estar Ruca! Ruca, onde estás? Riscas! Ruca, eles ouvem-nos Ah, eu acho que ele está a escondida lá embaixo Então vamos lá Será que ele está aqui nesta sala? Mas não o vejo Não, não está aqui Vamos ver no outro quarto Só falta ver num sítio Acho que está a ficar quente Mais quente O Ruka esqueceu-se completamente do medo que tinha do Sr. Sintra Aham! Bem, agrada-me ver que agora são amigos Quero jogar outra vez Também gostava muito, Ruka E desta vez eu escondo-me e tu procuras-me Gosto de si, Sr. Sintra Avó, não é hora da história, é hora de jantar Bem, esta história é acerca do jantar E de se comer legumes Quando o Ruka tinha três anos Não gostava lá muito de legumes Na verdade, detestava-os Ruka, come os teus legumes O avô vem buscar-te para te levar ao parque Pois é, mas não podes ir para o parque se não comeres os legumes Odeia legumes Quero bolachas de chocolate As bolachas são para a surpresa, Ruka Encontrei Podes comer bolachas quando tiveres acabado os legumes Eu adoro legumes Como os meus, papá Nem penses, menino Pelo menos tenta comer alguns Vá lá O avô já chegou Vamos lá, Ruka Vamos até ao parque Vou para o parque Avô, adeus E depois do parque Vamos ter com a avó Ela está a preparar um jantar para nós Uau, uma lagarta As lagartas comem folhas para terem energia para se transformarem em borboletas Para se transformarem em borboletas? O que está o pássaro a fazer, avô? Anda à procura de minhocas para comer As minhocas dão-lhe a energia de que precisa para voar para o sul no inverno E os esquilos comem nozes Guardam-nos para mais tarde, quando fica frio demais, para poderem sair Vem cá, esquilo Estamos em casa e com uma fome de urso Isso é porque somos ursos Uau! Ervilhas e cenouras Os ursos comem bagas Hoje, estas ervilhas e estas cenouras são as nossas bagas Sou um urso Mais tarde, nesta noite, a mamãe e o papá passaram a buscar o Ruca Como é que o Ruca se portou? Uau! Sou um urso Eu também sou um urso E ambos comemos os nossos legumes todos Comemos as nossas bagas, avô Isso quer dizer que está na hora de... Belanches! Hora da história, meninos Aqui está ele Não estava perdido, vês? Ora, o que é que o Ruca fez hoje? A história de hoje chama-se O Ruca está sozinho Mamã, mamã, posso beber sumo? Queres brincar comigo, mamã? Shhh, Ruca, estou ocupada Quatorze, quinze Posso ajudar-te a contar? Um, dois, três, quatro Por favor, isto é muito difícil Eu posso ajudar-te? Eu posso ajudar-te Dezesseis, vinte, um, dois, três Oh não, Ruca Vê o que fizeste Eu preciso mesmo de ficar sozinha neste momento Estou muito ocupada Porquê que não vais procurar o papá? Talvez ele possa brincar contigo O Ruca queria muito que a mãe brincasse com ele Mas quem sabe? Talvez o pai possa brincar Mas o Ruca não sabia que o pai também estava muito ocupado Papá, papá Uau, está variada? Agora já não Eu consertei-a Oh não Parece mesmo um boneco de neve, papá Olha, também sou um boneco de neve Olha, papá Ruca, tenho muito que limpar e preciso de o fazer sozinho Porquê que não vais procurar a avó? O Ruca tinha a certeza de que a avó ia querer ouvir tudo Acerca dos sarilhos que o pai tinha com a máquina de lavar Pronto, pronto, linda menina Fecha os olhos, querida Pensei que nunca mais ia adormecer Finalmente Avó, avó, olha para mim Sou um boneco de neve Ruca A Rosita está a dormir O papai estava a consertar a máquina de lavar e a espuma toda foi por cima dele Havia espuma por todo lado Ruca Por favor, fala baixinho Ainda acordas a tua irmã Ruca A Rosita e eu precisamos de ficar sozinhas Porquê que não vais brincar com o Riscas? Riscas, brincas comigo, não brincas? Talvez a mamãe já tenha acabado as contas Têm paciência, Ruca Ainda não acabei o que estou a fazer E tu, queres brincar comigo? Yes! Ruca, desce por favor Está na hora do teu lanchinho O Ruca estava tão divertido Que nem ouviu a mãe a chamá-lo Ruca Estás bem, filho? Estávamos preocupados contigo por estares aqui sozinho O que é que estás a fazer? Nada Estou só a brincar São horas da história Ora, o que é que o Ruca fez hoje? A história de hoje chama-se O Ruca arruma aos brinquedos Ruca! Onde estás? Bem, nem parece do Ruca desaparecer sem comer o pudim de chocolate É verdade O Ruca adora pudim de chocolate Ei, espera por mim! Olha só para esta confusão O que é que eu te ensinei? Que eu não devo deixar os brinquedos nas escadas O Ruca sabia muito bem O Ruca sabia muito bem Que não podia deixar os brinquedos nas escadas Leva-os para o teu quarto, sim? Pudim de chocolate Adoro pudim de chocolate Ruca, vem aqui, por favor Hum, parece importante Acho que é melhor ires ver o que o papá quer Ruca, o que foi que eu te disse Acerca de deixar os brinquedos no meio do caminho? Que eu não devo fazer Exatamente Por isso quero que os arrumes E o meu pudim de chocolate? O teu pudim de chocolate pode esperar Vai, eu ajudo-te, anda Apesar de ter a ajuda do pai O Ruca não estava lá muito satisfeito Ruca Quero dar-te uma palavrinha Uh-oh Meu menino, tens de arrumar estes brinquedos todos Depois podes ir comer o teu pudim de chocolate Sim, papá Tens a certeza de que arrumaste os brinquedos todos? Tenho a certeza, olha Então está na hora do pudim de chocolate Viva, poder de chocolate Ups, acho que é melhor espreitares aqui Sabes uma coisa? Tu tens mesmo muitos brinquedos E ocupam muito espaço Eu sei E há muitos já velhos com os quais já nem brincas O que havemos de fazer? Podias dar alguns à Rosita Gosto de dar-lhe um brinquedo E mais alguns no outro dia O que tu precisas mesmo é de uma grande caixa para guardar os brinquedos Queres ajudar-me a construir uma? Uau, sim! Quando acabar o meu pudim de chocolate Pronto, isto deve servir Obrigado, papá Vamos lá ver se a tampa se ajusta bem Hora da história, meninos Ora, o que é que o Ruka fez hoje? A história de hoje chama-se O Ruka Aprenda a Conduzir Viste o Ruka de algum lado? Ele disse que queria ajudar-me a lavar o carro Acho que está no jardim a conduzir o seu próprio carro Pipi O Ruka está no carro Vocês devem saber Que o Ruka adora tudo o que tem a ver com carros Autocarros e caminhões Ah, estás aí Papá! Esqueceste? Disseste que querias ajudar-me a lavar o carro O Ruka imaginava Que estava a conduzir o carro Mais fantástico que vocês já viram Olá, Sr. Biel Uau! Vou mesmo na pressa Que divertido! Oh, não! Ruka, vê o que eu fiz por tua causa Estás todo molhado O que aconteceu? O Ruka não fazia ideia De que tinha sido ele próprio Quem levou o pai a molhar-se todo Bem, foi um acidente Estou engraçado, não estou? Sim Ainda me queres ajudar? Podes querer Eu estava a conduzir o carro, papá A sério? Sim Adoro carros, sabes? Eu sei que sim Eu também adorava carros quando era pequenino E ainda adoras Olha, mamãe Está todo limpinho Então, de que é que estamos à espera? Vamos embora para o piquenique na praia Olá, Sr. Leão Quando for maior posso conduzir o carro, papá? Uhum Tu ensinas-me? Claro que sim, Ruka Claro que sim Olá, meninos Está na hora da história Ora, vejamos O que é que o Ruka fez hoje? A história de hoje chama-se O Grande Amigo do Ruka Ruka, este é o André A mãe dele e ele somos amigas desde pequeninas O Ruka não achava nada que o André fosse pequeno Na verdade, até lhe parecia muito grande Já estás muito grande, André Quantos anos tens? Tenho seis Porquê que não vais brincar um bocadinho com o André? Anda, vamos construir um castelo A que é que vamos jogar? Ah, já sei Vamos jogar a bola Está adianta o meu A bola Partiste o meu castelo Não pode ter nada Tu é que o deitaste abaixo Não se pode jogar a bola dentro de casa Então vamos jogar a outra coisa Vamos jogar a escondidas Está bem, vou-me esconder Está bem, vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cá vou eu Ruka, onde estás? Ruka, onde estás? O Ruka não resistiu àquele dedinho nu Deve-lhe fazer cócegas Ai! Ups! Apanhei-te! Assim não vale o caminho Vá sim, senhor Agora és tu, Ruka Vamos brincar de coisa Ah, está bem Tens brinquedos no teu quarto? O André estava a aborrecer o Rukes Espera por mim Vou buscar o meu robô André, já tenho o meu robô O que foi isto? Partiste a minha cadeira André, magoaste-te? Ele partiu a minha cadeira especial Já não é meu amigo Oh não, coitadinho Deixa-me ir buscar um pensinho para esse corte Não tenhas medo O Ruka estava muito sangado com o André Mas quando viu o golpe Ficou com pena dele O André está ferido, mamã Não te preocupes Ele vai ficar bem Eu não queria partir a tua cadeira Foi um acidente Porquê que não vão os dois lá para fora jogar à bola? Mas a bola ficou presa na árvore Eu chego lá Ei, olha para isto Ei, espera Ora, chuta assim Apanhei Agora o Ruka estava divertido a brincar com o André Olha, a bola foi para a árvore outra vez É hora da história, meninos Ai, vocês vão gostar desta É acerca de uma vez em que o Ruka ficou coberto de tinta Chama-se as tintas do Ruka O Ruka estava a passar o dia no sótão da avó Geralmente ele arranjava montes de coisas divertidas para fazer lá Mas hoje era diferente O Ruka estava mal disposto E não lhe apetecia fazer nada O Ruka estava aborrecido Não sabia o que fazer Uhul, Ruka Surpresa Parecia que nada conseguia animar o Ruka Hoje deves ter acordado com os pés de fora, Ruka O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há dias em que acordamos mal dispostos e não sabemos porquê Eu não estou mal disposto Bem, ainda bem que assim é Vamos ter uma tarte de maçã para o lanche Tenho de ir ver como é que ela está a andar Não tenho fome Não quero tarte de maçã Nós depois vemos isso O Ruka estava mesmo de mau humor O que havia em ele de fazer? A avó do Ruka deixava-o sempre usar as suas tintas E o Ruka gostava sempre de pintar Experimentou o azul E gostou do que fez Depois decidiu usar as outras cores Ruka, a tarte está pronta Uau Ruka, a tarte está pronta Ruka, onde estás? Estou aqui Cruzes, canhoto, Ruka Olha para as tuas mãos Estou a pintar com os dedos Ah, que pintura maravilhosa que fizeste Mas tens de te lavar muito bem para poderes comer tarte Tu queres tarte de maçã, não queres? Sim! Estava boa, querido Ruka! Olá, fofinho Divertiste em casa da avó? Mamãe, estive a pintar com os dedos No princípio Ruka estava mal disposto Mas depois fez esta pintura maravilhosa E agora já não está de mau humor Não quero ir para casa Podes sempre voltar no outro dia É isso mesmo Sempre que acordares com os pés de fora E te sentires mal disposto Vens ver a avó Quero sentir-me mal disposto outra vez Que giro! Vestiram o Ruka de carteiro É perfeito para a história de hoje Porque a história de hoje chama-se O Ruka envia uma carta Estás a divertir-te, querido Sim, mamã Que dia de sol maravilhoso Vou desenhar um sol Acho que chegou o correio Vamos lá ver se hoje há cartas simpáticas Contas, contas, contas Nada a não ser contas Era tão bom receber uma carta agradável para variar Olá, Ruka Passa-se alguma coisa? A mamãe quer receber uma carta Isso é verdade? O Ruka contou ao pai Que a mãe não gostou de receber as contas E que queria receber uma carta Bem, então porquê que não lhe enviamos uma? Na verdade, eu creio que tu até já escreveste uma Sim, repara Isto dava uma excelente carta Podemos enviá-la à mamã? Claro que sim Vamos fazer com que o carteiro A traga amanhã de manhã Como o Ruka não sabia assinar o seu nome Desenhou um X Muito bem Fantástico Agora só precisamos de um envelope Eu sei onde estão, papá Volte já E que tal um selo? Sim Oh, riscas Ruka, onde estás? Ah O que é que vocês os dois estão a tramar? Nada Nadinha mesmo Não é verdade, Ruka? É verdade, mamã Se queremos que a mamã receba a carta amanhã de manhã Temos de ter tudo prontinho esta noite E temos de nos levantar muito cedo, ok? Está bem E agora? O que é que nos falta fazer? Temos de colar o selo Exatamente Uau Na manhã seguinte O Ruka e o pai levantaram-se muito cedinho Para apanharem o carteiro Mamã, mamã Vem aí o carteiro Mamã Acho que hoje vai receber uma carta Bem, esta carta parece interessante Ruka, que surpresa maravilhosa E até conseguiste que o riscas assinasse Obrigada, fofinho Vou guardar esta carta para sempre Para sempre? Uau É a carta mais bonita que já recebi Hora do banho ou hora da história? Decidam Hora da história, hora da história Muito bem A história primeiro Depois, o ducho Então, vamos lá ver o que é que o Ruka anda a fazer hoje Esta história chama-se O Ruka aprende a nadar Ruka, estou aqui Não vais para a água, Ruka? Está fria, papá Olha Olha, papá Pode ser que na próxima vez E ao fim de algum tempo Estava a ficar cada vez melhor Desta vez Desta vez consigo, papá Eu sei que consegues, Ruka Eu nadei, papá Eu nadei, eu nadei O Ruka queria nadar e mergulhar Tal como os rapazes e as raparigas grandes Queres voltar para a água? Sim E agora quero nadar sozinho Bem, parece-me uma excelente ideia Yes Agora já sei nadar, papá Vem para a água comigo Podes ver-me a nadar sozinho, papá É isso mesmo? Mexe bem os braços Como te ensinei O Ruka caminhava no fundo da piscina E em breve já estava a nadar, sozinho Muito bem, muito bem Estou a nadar, estou a nadar Estás a ver, papá? Sim, vem aqui Tu consegues? Olha para mim, estou a nadar De repente o Ruka foi assustado Ruka? Ruka, vem até aqui Com calma, vá Mas o pai estava lá, muito perto dele Com calma, vá lá Nada até a mim como fizeste há bocadinho Ficaste um bocadinho assustado, não foi? Mas sabias que eu estava ali, não sabias? Sim, papá Sabes uma coisa? Estavas mesmo a nadar E sozinho Estava, não estava? Estou muito orgulhoso de ti Estava, não sei o que eu estou aqui Fica toda a vida Doуждrute Fica todo a vida Fica toda a vida Estava, não sei o que tengo Fica todo pastoral Fica toda a vida Fica toda o dia